E aí, o Tagsotomi, estamos aqui com o Toro Online, vou deixar carregar aqui rapidinho, por causa que teve coisa nova no evento da Rádio Sanimico, chegou novos avatares da Luca, um novo aí da Mico só que é uma bosta, tipo cara, é só o novo da Mico, é só aquele outro avatar que tinha com uma cor diferente. É só isso, é só isso que muda, cara, é só isso que muda, né, olha que bosta. Também teve agora, acho que da Luca eu já falei, teve da Rin e do Len. Deixa eu carregar, por favor, carregar rápido, não sei se tem coisa nova no evento, eu vou dar uma olhada aqui, vamos ver se tem. Tomara que tenha coisa nova, tipo que não seja só a Mico, tem também os outros Vocaloid. Planjamos, deixa eu baixar um pouquinho o volume, pronto. Vamos ver aqui. É coisa nova? Não. Isso aqui tem coisa nova pra cá? Deixa eu ver aqui em cima. Não, não tem nada aqui. Então, no mapa secreto, se não me engano, já vai automático, quando tu vai no mapa secreto pela primeira vez, já não precisa fazer todo aquele esquema. Deixa eu ver, tem coisa nova aqui? Vamos ver. Tá, o Póton tá aqui. Não, não tem coisa nova. Não, não tem coisa nova. Poxa. Bom, vamos aqui ver, então, os avatários, vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí, primeiro eu tenho... Ah, não, deixa, cara, deixa, peraí, deixa pra lá. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar minha armadura pra mostrar melhor, mas eu acho que dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui, cara, ó. É a mesma coisa. Só muda a cor. Tá bom, ó. Tem da Kaganinimim. Manitinho até. Tem do Lain. Eu quero... Agora eu quero do Lain. Eu quero do Lain. Me vender do Lain. Tem da Luka. É, tem a parte de baixo. Deixa eu ver aqui no Lain. Nossa, bem bonito, cara. Nossa, bem bonitinho. Só o da Mika, então, tá uma bosta. Mas aqui... É, tem um cabelão. É, se vocês estão reparando, não muda nada. É, é só isso que tem. Black Potion. Ah, não, pera. Eles tiraram. Não tem mais do Kaito. Não tem mais do Kaito. Ah, mentira, mano. Sacanagem. Sacanagem, mano. Tiraram o Kaito. Eu tô juntando o Ticket Peace pra poder rodar 11 vezes, se der. Se eu conseguir, né? É que só isso que teve no evento, né? Infelizmente. Não tem mais coisa nova. Podia ter. Mas não tem. Só tem a Mika. Ali no palco. Ah, mano. Porcaria. Mas é isso. Falou todos os times. Espero que vocês tenham gostado. Opa. Do novo... Dos novos avatares. Mas é isso. Falou. E até mais. Se inscreve no canal. Deixa o like. Veja o vídeo ali. Do filme completo de Kimetsu Nami. Faz nem... Dez minutos que eu postei. Mas é isso. E... Valeu!